Alô meus amigos, alô minhas amigas, aqui nós estamos para mais um vídeo para vocês e hoje eu vou fazer um vlog para vocês, quero registrar algumas partes da cidade de Jacutinga atendendo alguns pedidos que as pessoas nos pediram e eu vou mostrar para vocês um pouco da cidade de Jacutinga hoje começando por aqui, por esse bairro onde eu moro, ok? vocês vão desculpar aí que tem um barulho, tem um caminhão de torneira ali embaixo fazendo um baita de um barulhão mas eu vou tentar mostrar para vocês o que Jacutinga tem de bom e bonito e hoje eu estou aqui com o meu chapéuzinho aqui, eu vou bater em retirada por aqui, tá bom? vou registrar para vocês, enquanto eu vou bater no papo com vocês aí já vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um like para a gente, tá legal? e entra lá no Instagram também, o Underline Wagner Colorido e que a gente está sempre postando as coisas em tempo real para vocês eu vou seguir aqui, eu estou no bairro Terrão, esse bairro aqui chama o bairro Terrão e agradecendo a todos vocês que já são os nossos inscritos, essas pessoas novas que estão chegando aqui a Drica pediu para a gente estar gravando aqui, o canal da Drica, Mat Games, né? o canal do Brian, o canal do Brian e estamos aqui, vamos levando para você o que Jacutinga tem de bom e bonito e já sem muitas delongas também, quero mandar um grande abraço para o nosso prefeito municipal Melquides Araújo, um abração para ele aí, a todo o pessoal da Câmara Municipal de Jacutinga prefeito Melquides Araújo, um abraço para você pessoal, daqui a pouquinho eu vou entrar para a Avenida Minas Gerais e eu vou estar mostrando para vocês os barracões, tá? quero mandar um grande abraço para o Mato Grosso, para a Dona Sérvia, para a Eixna para a Maria Rosa, para a Monique, para o Vitor Hugo, para o doutor no canal, o Douglas para o nosso cinegrafista, um abraço a todos vocês e não saia do canal a gente sempre registrou essa avenida aqui mas a gente sempre registrou ela dentro de um carro hoje nós vamos registrar ela no SP2, tá legal? vou mostrar para vocês aqui os barracões, os estabelecimentos comerciais que compõem, olha aqui ó, aqui tem uma, olha que maravilha só não posso registrar ela dentro sem autorização, né? é que a gente vai mostrando para vocês eu não estou fazendo um vlog, tá legal? mandar um grande abraço lá para o palestrante Barros também mandar um abraço lá para a Fanny Pernambucana um abraço para o canal da Fanny Pernambucana um abraço para o canal do Matt Games o canal do Arthur Games todos esses pessoal maravilhosos aí aqui ó desfejeitando aqui passo a passo para vocês vamos agradecendo mais uma vez primeiramente agradecer a Deus, né? agradecer a todos vocês que se inscreve no canal Wagner Colorido lembrando vocês que aqui ó é o Tom Males nós já fizemos um vídeo dentro dessa malharia aí se vocês retrocederem os nossos vídeos aí vocês vão ver o vídeo que a gente já fez aí ó Carla Maria do meu amigo Adãozinho um abraço para ele um abraço para Carla vamos registrando aqui um abraço para a Fanny Pernambucana um abraço para a Fanny Pernambucana e aí Eu vou te dar como um beijo Am I feel, feel, feel You're like a pill, pill, pill To get my feel, feel, feel No, no, do me in the worst way Don't let me sleep, never say sorry Oh, maybe I'll leave Baby, but you know I never will No, so I choke you down just like a pill Oh, pessoal, lembrando vocês também Que o Speed Card agora também Tá em RT aqui na Avenida Minas Gerais, ok Pra facilitar a vida do pessoal aqui Speed Card aqui, ó Um prédio bastante bonito aqui também, né Parabéns pro pessoal do Speed Card Say, say you like that If I hate you, then find someone new Baby, but you know I never will No, so I choke you down just like a pill Oh, yeah Take you like a pill Am I feel, feel, feel You're like a pill, pill, pill To get my feel, feel, feel No, no, no Do me in the worst way Don't let me sleep Never say sorry Oh, maybe I'll leave Baby, but you know I never will No, so I choke you down just like a pill Take you like a pill Am I feel, 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 feel I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes 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 I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes 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 Oh, it echoes in my soul My weakness comes and goes It goes, it goes My weakness echoes in my soul Oh, it echoes in my soul My weakness comes and goes It goes, it goes My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes My weakness comes and goes It goes, it 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 goes I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify the strength of mine My weakness comes and goes My weakness comes and goes Pessoal, aqui eu estou na MG290 agora Aqui ó, dá acesso ao sul de Minas Gerais Aqui vai para Rosalegre, Itajubá, Rorofino Para todo Belo Horizonte, certo? Aí eu virando a câmera aqui ó Registrando mais um pouco dos barracões ali ó Aqui já vai acesso ao estado de São Paulo E daqui a pouquinho eu vou registrar todo esse bairro aqui para vocês Ali nós temos o restaurante Recanto dos Amigos Restaurante Recanto dos Amigos, uma das melhores comidas aqui também Você que está passando aqui na MG290 Vale ali, almoça ali, uma comida bastante gostosa Um abraço para o Ari, um abraço para a Dorinha ali Restaurante Recanto dos Amigos, viu? Nosso companheiro aí ó Ali ó, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem Ó, aí é o restaurante Recanto dos Amigos do Ari Aqui nós vamos descendo aqui Que nós vamos mostrar um bairro para o pessoal aí E já está me dando sede, viu? Mas nós vamos tomar água daqui a pouquinho em algum lugar aqui Nós vamos encontrar uma água para a gente beber Eu creio que nós vamos Aqui ó, Recanto dos Amigos Do lado da Cidade Jardim ali ó Nós vamos registrar Esse bairro aqui Cidade Jardim Nós vamos registrar ele Daqui a pouquinho ali para vocês, tá bom? Nós vamos descendo aqui Hoje eu estou fazendo um vlogão para vocês aqui Que eu sei que vocês merecem, viu? Dricamoto, você pediu aí ó Estamos aí Vamos descendo aqui Registrando um pouco dessa natureza aqui para vocês Que maravilha gente, ó Vamos descendo E mostrando para vocês Agora eu vou entrar no bairro ali A hora que eu entrar lá no bairro Eu vou registrar para vocês, ok? Aí pessoal Como eu prometi para vocês Nós estamos nesse bairro aqui Esse bairro aqui está sendo concluído, né? Já tem bastante casa aqui Depois eu já mostrei para vocês Agora que estou mostrando A vegetação que compõe esse bairro aqui Um bairro muito bonito por sinal, né? E eu fui procurar água ali para beber Encontrei uns amigos ali, né? E eu vou aproveitar aqui Quero mandar um grande abraço também Lá para o pastor Anderson Medeiros, né? Vida de pastor, um abraço para ele Quero mandar um grande abraço também Lá para Gisele da Silva Pereira, né? E pessoal Eu vim aqui procurando água aqui E por aquilo que pareça Eu encontrei Com um amigo meu ali Ele está ali Ele está trabalhando nesta casa aqui, ó Eu vou bater um papo com ele ali Bater um papo com a proprietária da casa Achar que ela está Perguntar o que ela está achando desse bairro O que ela está achando da cidade de Jacutinga, né? Ó pessoal Como eu prometi para vocês Que eu ia bater um papo com a proprietária da casa aqui Ela já se encontra por aqui E ela vai falar um pouquinho da cidade que ela veio O que ela está achando da cidade de Jacutinga E vamos lá bater um papo com a dona E? Ei, Eliane Tudo bem, dona Eliane? Tudo bem Seja bem-vindo à nossa casa Opa, bom dia, boa tarde, boa noite Boa tarde, boa noite Para todo mundo que está assistindo Para o senhor Seja bem-vindo à nossa casa Dona Eliane Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora A senhora é natural de onde? Eu sou do Piauí Do Piauí? Sou do Piauí, tem mais de 20 anos que eu vim embora para São Paulo E nós morávamos em Suzano São Paulo São Paulo E aí meu esposo veio transferido Sei O Algo Acolo veio para cá O setor que ele trabalhava Veio para cá E aí daí A gente Ele passou um ano Um ano trabalhando Ele indo para São Paulo e voltando Entendi E daí O dia que ele me trouxe Eu me apaixonei pela cidade Gostou da cidade? Amei a cidade Eu falei Não, meu bem Primeiro que eu já não aguento ficar longe do meu preto E aí eu falei Não aguento mais ficar longe de você Só te vendo uma vez por semana Como que é o nome da esposa? Raimundo Raimundo O homem mais bonito da cidade de Jacutinga agora Que beleza Glória a Deus Louvado seja o novo senhor Dona Eliane E me fala uma coisa para mim Então quer dizer que a senhora amou Jacutinga? Desde a primeira vez Olha o interessante Foi que a primeira vez Que ele veio conhecer também a cidade Ele me trouxe E a gente almoçou no restaurante O Recanto dos Amigos Que foi recomendado Acabei de registrar ali agora Isso Pelos amigos dele E a gente almoçando Naquele janelão do Recanto dos Amigos Entendi Eu falei assim Aí eu vi esse loteamento Né? Nesse loteamento A gente almoçando Eu falei Amor Olha amor Já pensou Se Deus nos desse É um terreno aqui Olha que Que bairro lindo Era novo Quase não tinha Casa aqui ainda E naquele dia O próprio Deus Acho que assinou Deus preparou Porque ele nos preparou Esse terreno Meu esposo construiu Nós que construímos Eu que fiz o modelo Essa aqui é a casa não é senhora? É Pode entrar aí? Pode entrar Olha pessoal Olha aqui pessoal Olha a casa da Dona Eliane Gente Olha aqui que casa gente Olha aqui Olha Olha pra vocês Olha Isso é verdade Eu sou feito até com Alguns banquinhos Olha lá Olha Isso é a senhora que faz Minha esposa Isso Isso Na verdade É um amigo meu que fez Que ele sabe que eu gosto de artesanato Aí eu pintei Ele me deu cru Pode ficar pra cá sim Ele me deu cru E aí daí eu pintei Eu amo fazer arte E aí daí eu pintei E tá aí Eu amo Entendi E deixa eu falar uma coisa pra senhora E a senhora tem familiar lá no Nordém? No Piauí tem A família tem lá Tios Tem meus parentes lá Em Caxias no Maranhão Olha que bacana E a gente veio pra cá Agora só que meus pais já estão aqui Já estão aqui também Aposentado Fui 38 anos na firma Na mesma firma Aposentado pra Mairiporã Mairiporã Tem três irmãos que moram aqui E o restante Mairiporã Que bacana E manda um abraço pro pessoal lá Do Maranhão Piauí Maranhão Caxias do Maranhão Onde tem toda a família da minha mãe Um abraço pra todos vocês Pra todos que estão dando aí O Ibope pra esse canal maravilhoso Wagner Colorido Wagner Colorido É isso aí Bom, agora eu vou registrar a casa da senhora pro lado de fora Parece que tem pedreiro trabalhando aí O Mato Grosso É o Mato Grosso que tá ali? O Mato Grosso que tá ali Aquele rapaz é arteiro Será que ele tá fazendo arte? Arteiro Hoje a gente tá trabalhando Trabalha muito bem Tá trabalhando É um excelente menino, né? Muito excelente Ele trabalha no canal com a gente também É, eu já vi Eu assisto você É, a senhora é uma manuscrita nossa, né? Eu assisto Nossa, eu vou lá ver o que ele tá fazendo Vamos ver se nós pega de surpresa Tudo bem Vamos lá Vamos lá Então já já nós estamos de volta Dona Eliana, então quer dizer que a senhora tá construindo mais aqui ainda? Construindo Nós pegamos esse espaço aqui E agora o meu esposo comprou isso aqui pra gente fazer É o nosso espaço RE Ah Pra o pessoal que vier de fora Quiser alugar aqui Pra passar o final de semana Vamos, estamos fazendo Tem dois quartos É Se o senhor quiser ver a gente apresenta Temos dois quartos Um banheiro na parte de cima Vai ter a cozinha Um salão Com piscina E aí pra alugar o pessoal É E o Pedreiro que tá trabalhando aqui hoje Ele tá aí? Pedreiro tá aí É o Mato Grosso, Dona Eliana? Mato Grosso É o Mato Grosso que tá trabalhando hoje? Mato Grosso Mato Grosso é um artista, né? Artista, gente boa Ele é gente boa Cara top Entende de tudo Sabe tudo, né, Dona Eliana? Sabe tudo que a gente conversar com ele Não é ele que tá ali? Hoje ele tava dando as dicas Mas o que tá acontecendo lá, Dona Eliana? O que aconteceu lá? Misericórdia Ué Ué, o que que foi? Já avisei que vai dar merda isso Deixa eu ver aqui O que aconteceu lá? O que que foi? Aí Será que ele entalou, Dona Eliana? Misericórdia Nossa, e agora? Meu Deus Meu Deus do céu Mata nosso, seu doido Chamar o corpo de bombeiro Pera lá, vamos chamar o corpo de bombeiro, Dona Eliana Menino de Deus Eu vou chamar o corpo de bombeiro Alguém segura a câmera aqui Eu vou lá tentar socorrer ele Meu Deus E agora, Dona Eliana? Meu Deus Como é que faz, Dona Eliana? Mato Grosso, você é doido Você é doido Misericórdia Eu não consigo puxar a perna dele aqui Gente Tem que ligar Mão Mato Grosso, liga pro Raimundo Meu Deus, você é doido O que que você tava fazendo? Meu Deus Vamos ali, Dona Eliana Gente Vamos lá, vamos lá Mato Grosso, meu Deus Deixa eu ver, deixa eu ver a cara dele Aí, tá entalado Mão Mato Grosso, quer dizer o ajudante Pera aí, calma, calma, pera aí Tá perdendo o ar? É, não tô conseguindo Não tá conseguindo, calma Meu Deus Ó Dona Eliana Mão Mato Grosso, você tá maluco? Mão Mato Grosso, segura aqui, Dona Eliana Vai, vai, registra daqui pra mim Meu Deus Eu vou tentar puxar ele O que que o senhor quis fazer? O senhor tá maluco? Se doido Meu Deus Que louco Quer que o senhor me ajuda? Quer pede ajuda? Meu Deus Meu Deus O senhor tá maluco? Por que que o senhor fez isso? Eu não sei Meu Deus Meu Deus Quer que ligue pro Raimundo? Não precisa não Meu Deus Você foi vazio desse buraco? Meu Deus Cuidado Meu Deus Cuidado Assim, seu moço Assim, ó Meu Jesus Irmão de Deus Misericórdia Eita Você tá registrando aí, Dona Eliana Meu Deus Tô aqui, louco Eu vou segurar em você Meu Deus Esse homem é doido Misericórdia Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O Mato Grosso é doido Meu Deus Meu Deus Meu Jesus Calma aí Lá que eu tô nervoso Meu Deus Cadê a água? Cadê a água? Meu Deus O que o senhor veio fazer no buraco, hein, rapaz? O que aconteceu? Meu Deus Eu cheguei ali, subi ali Aí eu achei que eu ia passar E entalou? Entalei, aí a barriga não deixa E se eu não estivesse por aqui? Eu acho que tinha morrido por aqui Então Deus ia preparar alguém É E eu já ia sair A sua joia saída, meu Deus Eu já ia sair, tava de saída Toma água aí Obrigado, senhor Meu Deus Obrigado Meu Jesus Toma água Misericórdia Acalma Quer um pouco de carqueja? Não, não Meu Deus O senhor tá doido Eu não sei O que deu na minha cabeça Queria entrar nesse buraco Só é bom por uma coisa Que se alguém inventar de passar aqui Vai ficar entalado Vai ficar entalado E eu vou chamar a polícia A senhora sabe que foi até bom É Foi até bom Foi até bom você entrar lá em Matugosso Meu Deus Mas agora já tá bem Eu tô bem melhor Porque agora já tá botando tudo Os nervos As musculações Tá botando tudo pro lugar, né? Meu Deus Esse cara é doido Pessoal Ó Eu vou dar um tempinho aqui Já que eu volto batendo papo com Mato Grosso Com a dona Eliana Pessoal Vocês desculpem aí Que a gente veio pra fazer uma matéria aqui Meu Deus Eu tô falando do meu espaço Oi, professora Vê Mas daqui a pouquinho Eu acho que já tá bom já 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 que nós vamos voltar Oi, pessoal É Como eu prometi pra vocês Nós estamos aqui hoje No Já era No bairro aqui Vila Rica É Vila Rica mesmo? Não Cidade Jardim Cidade Jardim O Mato Grosso não confundiu tudo O bairro mais lindo da cidade É o bairro mais lindo da cidade Então, pessoal Nós tivemos aqui Nós viemos pra mostrar o espaço Que a dona Eliana tá fazendo aqui Que é um espaço muito bacana Mas aconteceu um O Mato Grosso foi passar no buraco ali Que o neném esqueceu a chave do portão E a dona Eliana tinha chegado Ele foi tentar passar no buraco Então já fica um alerta aí O gatuno que for tentar passar nesses buracos Não vai conseguir não, tá bom? E já já nós vamos voltar Dona Eliana Tudo pronto agora? Tudo pronto E o Mato Grosso? Graças a Deus depois do susto Mato Grosso? E aí? Beleza, meu irmão Olha, a gente passa por cada consequência na vida Que a gente nunca espera, entende? É, né? E eu fui tentar, cara Passar pelo buraco Beber a pior E quem disse A gente tá barrigudo A barriga travou Aí não valeu pra frente nem pra trás Nem pra frente nem pra trás, né? E eu fico em socorro E eu não tinha ninguém aqui O rapaz que trabalhava comigo Tinha saído E a chave não tava ali? E a chave não tava E a sorte que você vinha vindo mais A dona Eliana Mas é um alerta Fica até um alerta aí, né? Pros gatunos aí Que se for passar nesse buraco Com certeza Com certeza Muito bom Foi ruim, mas foi bom É Só que quem entrar outra vez, né? Fica preso Não pode sair E aí que eu vou chamar a polícia E aí que eu vou chamar a polícia Dona Eliana Aqui é o espaço Que a senhora tá preparando? Isso Aqui vai ser uma Aqui é um salão Um salão Dois banheiros Dois banheiros Ali atrás vai ser uma cozinha pequena Mas vai ter uma cozinha Ali é os banheiros, né? Isso Aqui são dois banheiros Entendi Esse espaço a gente tá fazendo Pra alugar Pro pessoal que vier de São Paulo Ou daqui mesmo Daqui de Jacotinha mesmo, né? Daqui de Jacotinha Se quiser fazer uma festa Um evento A gente vai estar nesse espaço Com piscina Pessoal que quiser já alugar Desde a sexta-feira Pra ficar aí Porque vai ter Eu mesmo vou ser um Que eu vou querer alugar Pro fim de semana Pode ter certeza, né? Mato Grosso Quanto de São Paulo Quanto daqui de Jacotinha Que a gente vai atender Alugando pra final de semana Seja só pra um dia E você vai ter tudo Tem quarto pra dormir Banheiro lá em cima Legal, hein? Cozinha Tá tudo Dona Liana, agora uma coisa Uma pergunta Tem a casinha lá do fim também, né? Isso, isso São os dois quadros Aqui é a sala, né? Isso, é Agora uma pergunta Que não quer me calar Mato Grosso O que que a senhora acha Do artista em pedreiro? Top É o que eu sempre falei pra ele Muito, muito boa Sincero Honesto no trabalho dele Realmente Realmente Muito, muito Olha Faz tempo que meu esposo Gostaria de estar com ele Trabalhando Mas como ele é muito prendado Todo mundo brigando por ele Inclusive Já tem de Querem tirar ele daqui Não, não deixa não Então E eu com medo E meu esposo já preparando material Pra poder Não deixar faltar Não deixar faltar Pra ele não sair Beleza Porque a gente A gente sofre aqui em Jacutinga Com esse tipo de trabalho Verdade, verdade Né? Temos poucos Pessoas, pedreiros Bons, competentes Sinceros Responsável, né? Sim, responsáveis E a gente Faz tempo que a gente Tá querendo ele E pra glória de Deus A gente conseguiu Dona Liana O nosso tempo no canal É meio curto Sim Eu quero que a senhora Olhe pra essa câmera aqui Junto com o Mato Grosso aí Sim Agradeça quem a senhora quiser E fale o que a senhora quiser Ai, que bom Que bom Em primeiro lugar Agradeço ao senhor Por essa oportunidade Obrigado O nosso espaço RE E agradecer a Deus Que é sobre tudo, né? Ele é o autor, né? Tudo, tudo é ele Tudo é o senhor A gente nunca imaginou estar aqui E o senhor preparou Essa cidade maravilhosa Pra nós estarmos aqui E a gente ama Tanto eu Como meu esposo Muitas pessoas Que vieram também Até na mesma firma O esposo gosta A esposa não gosta Ou vice-versa Mas glória a Deus O senhor Ele preparou Tudo muito lindo Tanto eu Mas o meu esposo A gente ama Morar aqui em Jacutinga E quero agradecer a Deus O canal Obrigado O canal muito abençoado Amém Só conteúdo maravilhoso Que a gente assiste Se alegra A gente ri E é muito bom Parabéns pelo seu canal Obrigado Deus continue te abençoando Amém Mato Grosso As suas considerações finais Bom dia Boa tarde Boa noite Pra todos vocês E a gente agradece a Deus Que nesse momento Deus está conosco Sempre cuidando de nós E eu estou feliz Porque eu estou fazendo Um trabalho aqui E eu só tenho a dizer Que isso é Preparamento de Deus Que se Deus não preparar Essas coisas Pra gente ganhar o pão De cada dia Jamais a gente vai conseguir Mas Deus Ele é Deus E Ele é Deus E Ele continua sendo Deus E eu sou feliz Porque tenho Deus No meu coração E quero viver A minha vida inteira Quando Deus estiver Ao lado do Senhor Jesus Cristo Gente E pra vocês Tchau Tchau E tudo de bom Para todo mundo Do mundo inteiro E é isso aí Deus abençoe a cada um Pessoal Hoje nós estivemos aqui Batendo papo Com a dona Eliana E o Mato Grosso E também o William O William não quer aparecer Nós temos que respeitar A atitude dele Com certeza Pessoal A sua inveja Nunca vai nos derrubar Se está falando de mim Porque queria E quero estar No meu lugar Nunca foi sorte Sempre foi Deus Para muitos Eu sou bijuteria Mas para Deus Nós somos joia rara E nós vamos ficando por aqui Nós estamos indo Levando Deixando a saudade E aquela palavra Eu quero falar Para a dona Eliana E toda a família dela Aquele pintor Que está pintando Uma nova história Na vida da senhora Ele chama-se Jesus Cristo De Nazaré Um beijo No coração Fui Tchau 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 Tchau